Cara, eu recarreguei o ultimo ponto de encontro ai Tô achando que deu tilt cara, eu não tava encontrando o cara velho Certo Encontro ó, o maluco tá... Tá ali ó Sete não Esse maluco aí tá com cara rir Iremos, quando eu estiver preparado e pronto Pode ser sem provas, mas nunca acontece Qual é a escolha que temos? Esta cidade fede a desespero Como pode alguém viver aqui? Parem de me importunar, cães ingleses Sois minha escolta ou meus captores? Ah, achei o cara O que aconteceu hoje? O que aconteceu hoje? O que aconteceu hoje? O que aconteceu hoje? Ok, estou pronto, vamos Pô, falei que tinha dado tilt o jogo? Falando Pilates, o rei O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Não há beleza nesta cidade Nenhuma expressão de alegria Ou planejamento estético Andais pelas ruas como animais Como gatos sem qualquer senso de decoro Que conseguiu? 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 Ah, graças a Deus, a vinhos importados. Quem consegue beber rum mais de uma vez ao mês? Que odio, é revoltante. Bastardo, agora estou perdido. Que absurdo de cidade. Apenas linhas retas e blocos e ainda são sem senso de ordem. Como sinto falta das mornas e sinuosas coisas diferentes. E sua cultura. Come in, darling. Maldito seja este calor sufocante. Outro gole, creio. Ah, este gole desceu bem. Hum, Santiovese, a melhor uva do mundo. Peguei as meninas para me seguir. Ué, apareceu. Mate. Mate. Matei. Deu problema no jogo. Mate. Siga. Siga. Mate. Não entendi. Seriedade. Ah, o que é isso? Estou pronto, vamos. O que é isso? O jogo trolou, mas apareceu mate. Por favor, não, não me matem. Oh, pô. Preciso sair daqui. P***. Eu não quero saber, 100. Apareceu mate. Tô ficando maluco, p***. Ah, não há beleza nesta cidade. Nenhuma expressão de alegria ou planejamento estético. Uh, andais pelas ruas como a... A modicum of prudence might be in order, não? Não, não há beleza nesta cidade. O que eu posso ajudar com? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Quem consegue beber rum mais de uma vez ao mês? Meu Deus, é revoltante. Como assim, mano? Ai, caramba, velho. Porra. Pô, o cara para, fica falando de rum. O que é isso? Estou pronto, vamos! Não há... Beleza nesta cidade. Nenhuma expressão de alegria ou planejamento estético. Andais pelas ruas como animais. O cara está ali, eu tenho que olhar para ele. Olha, o tempo bate. Eu tenho que olhar para ele. Ele está ali. O que? Idiotas. Sois todos idiotas. Não entendo como creio. Não é possível jogar um pouco os igleses. Estou pronto. Estou pronto. Estou pronto. Espera. Vamos ter uma palavra. Quem consegue ter vindo? Não entendi nada agora. Seria verdade. Não entendi nada, mano. Só estou seguindo o cara por diversos locais. Eu tenho que matar o cara no palheiro, velho? Estou bem. Estou pronto. Vamos. 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 Não há beleza nessa cidade. Nenhuma expressão de alegria ou planejamento estético. Longe, velho. Vamos! Nenhuma expressão. Olá? Ei! Ei, chibi! Idiotas! Sois todos idiotas! Não entendo como crede ser possível subjugar o mundo ingleses. Estamos perdendo ele! Caralho, mano! O cara vai parar ali, eu to ligado que ele vai parar ali. Mas porra, até chegar lá, mano! Tem que dar um voltão do caramba! Tudo bem! Estou pronto, vamos! Não! Querem vir de novo! Estou pronto, tem que ir embora aqui! Aqui estou com quem é! Dele me passar por aqui! Agora você pode ir embora, meus carros. Para mais! Ele vai dar uma vitória de seu corpo! Agora... Beleza, necessidade. Nenhuma expressão de alegria ou planejamento estético. Andais pelas ruas como animais. Como gatos, sem qualquer senso de decor. Não entendo como crente ser possível subjudar o mundo. Ah, graças a Deus, a vinhos importados. E quem consegue beber ruo mais que uma vez ao mês? Meu dia, é revoltante. Bastardo, agora estou perdido. Que absurdo de cidade. Apenas linhas retas e blocos e ainda assim sem senso de ordem. Ah, como sinto falta das mornas e sinuosas ruas de Firenze. E sua cultura. Maldito seja este calor sufocante. Outro gole, creio. Uau, comissão chata do caramba. E a farda? Ah, para pegar a farda dele. Salve, desculpe o atraso de minha chegada. Sou o Ruggiero Ferraro. Certo, senhor Ferraro. Sem problema. Damas e cavalheiros. Um brinde ao meu breve mandato como governador das Bahamas. Pois sob minha supervisão, não menos que 300 piratas declarados, aceitaram o perdão real e juraram lealdade à coroa. E ainda assim, por todos os meus sucessos, sua majestade julgou por bem me exonerar e me chamar de volta à Inglaterra. Esplêndido. Deus abençoe o bastardo. Portanto, viva! Viva os filisteus ignóbeis e ignorantes que mandam no mundo com um dedo enfiado no rabo. Imagino. Adoro vossos ornamentos. Tamanha elegância. Outro compromisso demanda a minha atenção. Maluco, eu botei na cara dura. Outro compromisso demanda a minha atenção. Dizem por aí, Rogers, que sois grande amigo do espanhol Laureano Torres. É verdade. Pois não. Tenho orgulho em dizer. Torres foi governador também. E como eu, era comprometido com ver a justiça ser feita. Como vai a senhorita Rogers estes dias? Não tenho a menor ideia e não pretendo investigar de forma alguma. Separamos-nos há quase cinco anos e nossas vidas estão melhores desde então. Desculpe a minha curiosidade, governador. Talvez eu seja mais cândido futuramente, quando o restante da minha razão me deixar. Admito que é uma roupagem esperta, mas não acredito que seja confortável neste calor. Eu não posso ter visto nem pelo servir, mano. Sério? Maroca. Algum arrependimento, Capitão Rogers? Algum negócio incompleto? Sim, paguei pela restauração de Nassau com meu próprio dinheiro. Três quartos das melhorias feitas naquela maldita ilha foram financiadas por minha fortuna pessoal. Isso não mostra meu comprometimento, então o rei é um tolo. E vai começar com o maluco que vai entrar aqui. Não tenho a menor ideia e não pretendo investigar de forma alguma. Mate o homem. Separamos-nos há quase cinco anos e nossas vidas estão melhores desde então. Desculpe a minha curiosidade, governador. Talvez eu seja mais cândido futuramente, quando o restante da minha razão me deixar. Por favor, Senhor, deixe-me de casa! Já fosse o corsário um dia. Como pode ter tão pouco respeito pelos marujos que estão tentando viver neste mundo? Jamais entenderias meus motivos, cretina. Passaste uma vida inteira destruindo aquilo que faz nossa civilização brilhar. Mas na verdade eu entendo. Eu vi o observatório. Eu sei o seu poder. Teu bando usaria para espionar, extorquir e sabotar. Sim. Mas por uma causa maior. Para garantir a justiça. Para acabar com as mentiras e buscar a verdade. Não há homem na Terra que precise de tal poder. E mesmo assim, tu permites que o bandido do Roberts o use. Não. O tomarei de volta. E se me disseres onde ele está, vou parar esse homem. Aqui na ponta da lâmina, vejo que afinal és meu amigo. Príncipe, seu desgraçado e ensandecido. Nossas melhores fontes apontam para Príncipe. Príncipe, seu desgraçado e ensandecido. Por favor, não, não me matem. O que? Está rolando aí. Por favor, Lord, deixe-me de casa. Eita, mano. Fui na cozinha pegar um lanche. Por favor, Lord, deixe-me. Por favor, Lord, deixe-me de casa. Para não, mano? Estranho Você gosta muito do Drake, por que não comprar o rug? Não posso comer o seu nome, cara? O que você está fazendo? Não pode comer o seu nome, cara? O que é que está fazendo agora? Junta tuas coisas, partimos para a África.